Oi meninas, tudo bem? Hoje eu venho com um vídeo que é todos os meus produtos da Saison A Saison, pra quem não sabe, é um catálogo de produtos Até uma amiga aqui do canal perguntou pra mim o que é a Saison Porque ela veio falar dos batons da Saison, do blush da Saison E ela veio e me perguntou o que é Então esse vídeo é pra você amiga, um super beijo E eu vou mostrar pra vocês que a Saison, ela é um catálogo, tá? Eu tinha esse catálogo aqui, só que eu parei de vender ele E ficou só o meu cunhado, ele vende ainda, não sei ainda Mas qualquer coisa eu deixo aqui, o nome do Facebook dele é o Dair Cosmético, tá? Se vocês quiserem ir lá e curtir a fanpage, conversar com ele, ver se ele tem ainda esse produto É bem bacana E eu vou mostrar pra vocês tudo que eu tenho da Saison Eu tinha muito mais produto, porque como eu falei, eu vendia esses produtos Então eu tinha bastante desses produtos Agora eu não tenho mais, tá meninas? Gente, tá muito calor, o que que é isso? Tô derretendo E eu vou mostrar pra vocês, primeiro, o que eu tenho Eu tinha máscara de cílios, várias coisas assim Então eu vou mostrar, vou começar por essa paletinha aqui, ó E é assim que se escreve, ó O C, o Y, né? E uma bolinha aqui E é assim, Saison Então é assim, amiga Pra você que me pediu informação sobre o produto E tem Vem essa paletinha Tem muitos produtos A linha de produto deles é extensa, enorme Aí tem essa Divisória pra não misturar as cores E vem essas cores aqui É muito boa É super pigmentada Muito pigmentada, meninas As cores, sabe? Eu nem usei Bastante dessas Eu só usei mais A branquinha Essas cores assim Olha que coisa linda Tem essa Essa aqui é a linha Tim Sabe? Se não me engano é a linha Tim Aí de batom Eu tenho cinco batom Ó A embalagem é assim Tem essa com florzinha, ó Muito linda E é tudo de ótima qualidade Aí eu tenho esse nude Ó, e vem com a marca d'água deles aqui, ó Deixa eu ver se dá pra aparecer Acho que não dá Então tem esse Nude Muito boa A durabilidade é muito bom E os preços são super acessíveis, viu meninas? Aí esse aqui já não tem florzinha Esse aqui já tem a marca, ó A marquinha Da Saison Esse aqui é um vermelho maravilhoso, ó Um vermelho Eu tenho esse outro aqui De flor também Esse aqui É um pink Um rosa Com rosa flor Ele é lindo Eu tinha até me esquecido dele, meninas Mas ele é lindo Quem acaba usando mais ele É minha filha, Pietra Ela adora esse batom Esse aqui Que é com a marquinha Esse rosa Que eu amo Eu sempre falo dele pra vocês Que é cintilante Muito lindo Esse outro aqui Que tem florzinha também E ele é um coral Um laranja Coral, né? Muito lindo Também Aí eu tenho esse batom líquido Ó Escrito Saison E ele é muito gostoso Porque ele é mega doce É tipo um pincelzinho aqui, ó E ele é muito pigmentado Dura bastante na boca Dá um efeito de brilho Assim, incrível Muito cheiroso Aí eu tenho o blush Que eu vi falando pra vocês Do blush Com florzinha Com florzinha Que é esse rosinha Que todos vocês Já conhecem Aí de perfume Eu tenho também Deixa eu ver se eu pego aqui É que essa Essa marca Saison Também vende acessórios Aí eu tenho Essa pulseira, ó Que ela tem Pérola Florzinha É... Coisa aqui Vende roupa também Eu tenho até Duas blusinhas Duas ou três Dessa marca também Meninas Enfim Agora eu vou mostrar pra vocês Os perfumes que eu tenho Tudo nessa marca É muito fofo Assim, é muito bonitinho Eu me encantei Quando eu vi Eu queria tudo Eu fiquei louca Pena que eu fiquei Acho que três meses Só com o catálogo Depois eu acabei Não ficando mais Acabei parando Primeiro é esse perfume Aqui, ó Então ele é assim O líquido dele é verde Com a tampinha roja Poxa, muito bonitinho E eles são todo anti-alérgico Então assim Se você tem alergia Se você Alguma criança tem alergia Ele é maravilhoso Então Eu gosto de usar Pra ficar em casa Depois do banho Porque eles são bem Suave o cheirinho, tá? Aí eu tenho esse aqui, ó Com a letrinha rosa E o líquido dele é verde Ó, que lindo E ele tem um cheirinho Assim, bem gostoso Bem suave Eu gosto bastante dele Deixa eu ver Do que que ele é Não, ele não tá dizendo aqui Do que que ele é Mas ele é lindo, ó Tenho esse Eu tenho esse outro aqui Que ele parece com uma Com uma estrelinha Esse aqui é de melão Ele é muito gostoso Bem cheirosinho Ele tem cheirinho de melão Ó E o vidrinho dele é lindo O líquido dele também é Verde Ele tem Esse aplicadorzinho O rostinho E ele tá escrito Viva Aqui, ó Muito lindo, ó Muito fofo Eu tinha um também Que eu dei de presente Que ele era uma flor Em cima Mas eu acabei dando ele de presente Minha sobrinha Eu tenho esse outro Que ele é assim, ó Muito fofinho Aí ele vem com esse coraçãozinho Que trava aqui E ele é In love Da Sisonic, ó Muito lindo Eu já vi Comercial deles, menina Do lado de alguns vídeos De blogueira Então, assim Já tá na internet É só você procurar O que você acha E o que eu adoro Que eu acho muito fofo Que já tá acabando Que eu adoro Até o cheirinho dele É muito bom É esse blush Ó Deixa eu ver se dá pra ver o nome Aqui, ó O nome dele é blush E ele vem com essa Esse lacinho Que você tira, né E ele é assim, ó Bem bonitinho Ó Que graça que é esse perfume, gente E a revista É uma lindeza Você começa a abrir o catálogo É muito lindo Os esmalte é lindo Os perfumes são lindos Os cremes são lindos Tem tudo Tem uma linha extensa de maquiagem Tem rímel Creme Tem tudo E o preço é super acessível Então se vocês quiserem Meninas Ver Conversar Vocês Entram lá no Face Ou daí Cosmético Lá tem todos Vocês podem conversar com ele Deixar recado E ele volta a falar com vocês Eu acredito que ele manda Pra vocês Eu não sei ainda, menina A forma que ele tá trabalhando Mas é isso Tem creme É tudo muito fofo Muito lindo as coisas Muito de boa qualidade Tá bom Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau